Olá você, mexa-se um pouquinho agora e é hora de entender que há matemática no ar novamente. Projeto Eureka com vocês, olá. Obrigado pela companhia, você estudante querido, você estudante simpática, muito grato pela presença e estude mesmo, capricho vestibular, vem chegando e esse uso do gerúndio traduz exatamente o vem chegando, dois verbos, verbo auxiliar, verbo principal. É por aí que as coisas começam a ter importância, sempre compreendendo que todo o conteúdo tem o seu valor e pode ter o seu exercício em uma prova de vestibular. No encontro de hoje, vale o destaque da nossa roteirização que muito bem entendeu o processo das Olimpíadas de Matemática e de Física. Sim, há Olimpíadas acontecendo. A Olimpíada de Matemática sempre é um acontecimento na rede pública que merece aplauso, que merece a citação. Então você estudante que já participou, sinta-se cumprimentado. Você que ainda não participou, é possível sim. Olimpíadas de Matemática acontecendo em todo o Brasil, Olimpíada de Física também nessa sequência. E nesse sentido, para fechar o comentário introdutório da aula com o professor Domingos, aula de Matemática, vale a pena falarmos sobre o PISA. Mas o que é o PISA, professor Marlos? O PISA é um programa internacional de conhecimentos. Avalia dezenas de países que se submetem a uma prova similar, dadas as suas diferenças linguísticas, é lógico, e que avaliam conhecimentos. O Brasil tem participado dessas Olimpíadas, ou seja, desse evento, que também é uma Olimpíada do PISA, com muita tristeza. No último PISA, em língua portuguesa especialmente, ficamos em segundo lugar. Puxa, mas que triste. Mas triste por que segundo lugar? Segundo lugar, sim. Se você virar a tabela, a tábua de medalhas de ponta cabeça. Na verdade, 38 países avaliados no último PISA, ficamos em 37º. Ganhamos de um único país. Isso é motivo para reflexão. Mas isso aconteceu, evidentemente, lá pelos idos de 2002. Há uma outra realidade hoje, e é o que nós esperamos sempre para aqueles estudantes que se dedicam nas Olimpíadas, seja de Física, seja de Matemática. Bom encontro com o professor Domingos. Aproveite e usufrua da Matemática. Olá, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para falar sobre Matemática. Hoje, sobre progressão geométrica. Lembrando que no nosso último encontro, nós falamos sobre progressão aritmética. Falamos de PA e agora vamos falar de PG. Para a gente falar sobre progressão geométrica, a melhor coisa é pegar um exemplo de uma sequência, que é a seguinte. Imagina lá. 2, 6, 18, 54, 162, etc. Repare uma coisa. Se você tentar achar uma diferença que resolva o problema, por exemplo, se você fizer o segundo termo menos o primeiro, 6 menos 2, você vai ter 4. Mas se você fizer o terceiro termo menos o segundo, o terceiro termo é 18 e o segundo é 6. 18 menos 6 dá 12. Então, não existe, nesse caso, através de uma subtração, um número que seja constante. Então, nós não temos uma progressão aritmética. Agora, vamos pensar diferente. Pega o segundo termo e divida pelo primeiro. 6 dividido por 2. 3. Agora, pega o terceiro termo e divida pelo segundo. 18 dividido por 6. 3. Se você pegar um termo e dividir pelo anterior, você vai ter um resultado constante que é 3. Nesse caso, então, nós temos uma sequência que é uma progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica, então? É uma sequência onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante chamada de razão. Legal? Lembre que na PA, a razão é representada pela letra R. Enquanto que na PG, nós costumamos representar pela letra Q. Q em homenagem à palavra quociente, que é o resultado de uma divisão. Ok, gente? Essa sequência que eu mostrei para você, 2, 6, 18, etc., é uma PG crescente. Mas a gente pode pensar diferente. Pense. 12, 6, e agora? 3, e agora? 3 sobre 2, 3 sobre 4, etc. É uma PG decrescente. Para você encontrar a razão, você divide um termo pelo anterior. Se você dividir 6 por 12, simplificando, você vai ter meio. Então você tem aí uma PG decrescente, cuja razão vale meio. Certo, gente? Vamos tentar bolar uma fórmula para a gente conseguir achar um termo qualquer da PG? Vamos lá? Só não esqueça que tudo aquilo que foi dito em PA está valendo. O primeiro termo é o A1, o segundo é o A2, o terceiro é o A3, e assim por diante. O último termo é o AN, também você pode dizer que é um termo genérico, um termo qualquer. N é o número de termos, ok? E Q, a letra Q é a razão. Então, pense assim, o que é o segundo termo? O que é o A2? É o A1 vezes a razão, certo? O que é o A3? É o A1 vezes a razão ao quadrado. O que é o A4? É o A1 vezes a razão ao cubo. Se você prolongar, estender esse raciocínio, você vai chegar numa fórmulazinha que é a seguinte. AN igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1. AN igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa fórmula é chamada de fórmula do termo geral da PG. Ok, gente? Nós vamos mostrar como é que a gente pode trabalhar com essa fórmula usando alguns exemplos, usando alguns exercícios. Mais uma vez, assim como eu fiz em PA, eu vou fazer uma ligação dessa fórmula com o termo interpolação. Interpolação? Para você que não viu ou esqueceu, interpolar é o mesmo que inserir, é o mesmo que intercalar, é o mesmo que introduzir. Para isso, pessoal, acompanhe este exercício. Interpolando-se três meios geométricos entre 162 e 2, obtém-se uma PG cujo terceiro termo é... Então observe aqui, gente. 162 é o primeiro termo, 2 é o último termo. Você que vai colocar três meios geométricos, meios geométricos, os números que você coloca entre os dois da ponta, os dois extremos, são chamados de meios. No caso de uma progressão geométrica, meios geométricos. Agora, se você tem dois na ponta e três no meio, você tem ao todo quantos? Dois com três, cinco termos. Então você pode dizer o seguinte, usando a fórmula geral. A5, que é o último, é igual ao A1 vezes Q elevado a 4. Veja, esse 4 com esse 1 do A1 somam 5, que é o índice do A5. Repetindo, A5 é igual a 1 vezes Q elevado a 4. Ok? Substituindo, você vai utilizar o seguinte raciocínio e o seguinte cálculo. 162 é o primeiro e 2 é o último. Então, A5 vale 2. A1 vale 162. Vezes a razão, que eu não sei ainda, elevado a 4. Se você simplificar o 2 e o 162, você vai ter 1 dividido por 81. Você vai ficar com Q elevado a 4 igual a 1 sobre 81. Você tem que tirar a raiz quarta disso. Lembre-se, quando for uma raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, uma raiz cujo expoente é par, você tem que colocar 1 mais ou menos aí na frente, né gente? Então, Q a 4 igual a 1 sobre 81, Q igual a mais ou menos 1 sobre 3. Ok? Veja, nós temos duas opções então, ou trabalhar com a razão positiva ou com a razão negativa. Como eu quero o terceiro termo, o que eu falo do terceiro? Escreva lá. A3 igual ao A1 vezes a razão elevado ao quadrado, vezes Q ao quadrado. A3 igual a 1 vezes Q ao quadrado. Substitua. O A3 eu quero igual ao A1 que vale 162. Confere? Vezes a razão que você achou, 1 terço. Professor, qual eu uso? Eu uso mais 1 terço ou menos 1 terço? Não, pode usar os dois. Mas ao mesmo tempo pode, fique à vontade. Então fica mais ou menos 1 terço, tem um parênteses, elevado ao quadrado. Agora eu pergunto, o que é que acontece quando você eleva um número ao quadrado? Eu me refiro ao sinal da resposta. Sempre que você eleva um número ao quadrado, o sinal da resposta fica positivo. Então elevar mais 1 terço ou menos 1 terço ao quadrado, de qualquer maneira vai dar mais 1 nono. Então, repetindo. A3 igual a quem? Ao A1 vezes Q elevado ao quadrado. O que que deu isso? A3 igual 162 vezes 1 nono. Legal, gente? Se vocês efetuarem essas continhas, 162 vezes 1 nono, é o mesmo que 162 dividido por 9, você vai achar 18. Então o terceiro termo dessa progressão geométrica vale 18. Ok, gente? Professor, eu fiquei na dúvida em relação a uma coisa. Essa história de mais ou menos é que a PG, ela pode ser uma PG alternante. alternante é quando os sinais variam. Por exemplo, você pode pegar uma PG. 2, 4, 8, 16, 32. Ou 2 menos 4, 8 menos 16, 32 e assim por diante. Se a razão for negativa, aí você vai ter a PG alternante. Bom, gente. Assim como nós vimos lá na progressão aritmética que existe um artifício, quando você tem uma PA de três termos desconhecidos, aqui na PG também existe. Pense no seguinte artifício, na seguinte situação. Três termos. O termo do meio, você vai dizer que é o A2? Até poderia, mas vai facilitar, né? Vamos lá, o termo do meio é X. O anterior é X dividido pela razão. X dividido por Q. Q é a razão. E o posterior é X vezes Q. Como é que é, professor? O termo do meio é X, o anterior é X dividido por Q e o posterior é X vezes Q. Eu utilizo esse artifício, que nada mais é do que uma maneira para facilitar os cálculos, quando você tem uma progressão geométrica com três termos desconhecidos. Eu falei de triângulo lá misturando com PA. Como é muito comum misturar geometria com progressões, eu vou fazer mais uma mistura também com triângulo. Vamos dar uma olhada? Imagine a seguinte situação. Você tem um triângulo onde os ângulos internos formam uma PG de razão 2. Então como é que eu posso escrever esses ângulos? Veja. X é um deles. Outro, X dividido por 2, dividido pela razão. E o outro, X vezes a razão, que você pode escrever 2X. Correto? Então como é que ficam os ângulos? X sobre 2, X e 2X. Você lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, não lembra? Teorema angular de detalhes. Então faça isso. Anote aí. X dividido por 2, mais X, mais 2X, igual a 180. Tudo bem? Professor, tem que tirar o mínimo múltiplo comum? Tem, se tirar o mínimo múltiplo comum. Observe os cálculos. Bom, como é que isso vai ficar? Isso vai ficar com a seguinte situação. X, mais 2X, mais 4X, tudo isso dividido por 2. Igual, do outro lado, 360 dividido por 2. Veja que você tirou o mínimo. Você elimina os denominadores, corta o 2 de baixo de um lado com o do outro, e fica com X, mais 2X, mais 4X, igual a 360. Quanto dá isso? 7X igual a 360. E se você passar dividindo esse 7, você vai descobrir que o X vale 51,4. Este é um dos ângulos. Como o outro é o dobro e o outro é metade, a razão é 2, né, gente? Então, se um é 51,4, outro, o anterior, digamos, é 25,7, é só dividir por 2, e o último, o grande, 102,8. Esses são os três ângulos do triângulo. 25,7, 51,4, 102,8. Só por curiosidade, esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Você vai falar, ai meu Deus, que dor no ouvido. O obtusângulo quer dizer que um dos ângulos desse triângulo é maior do que 90, ou melhor, está entre 90 e 180 graus. Correto, gente? Daqui a pouco a gente continua falando sobre soma de PG.